Salve salve rapaziada, boêmias em mais uma oportunidade, vocês acompanharão aí de fundo um compilado de alguns loots aí do final de semana e tal com meus amigos com a rapaziada, nós jogamos juntos, foi bem maneiro. Então está aí um pequeno compilado que a gente fez aí no final de semana como pano de fundo para que eu então leia e comente alguns pontos sobre a atualização que virá amanhã dia 12 do 4 e que trará a nova impulsão. Então vamos lá, é preciso dizer o seguinte, eu estou trazendo essa informação do grupo de whatsapp do qual eu faço parte, foi disponibilizado pelo Turok RJ e é a fonte na verdade da informação, é da Division Station, é isso aí rapaziada. Então vamos lá, as incursões estão programadas para amanhã dia 12 do 4, ela chama-se Falcon Lost, é uma nova incursão que está disponível na Steel Wave Sand Area, o jogador precisa ser nível 30 para jogar e ter completado a missão Assembleia Geral, então não basta você ter só o nível 30, você tem que completar aquela última lá da Assembleia Geral para poder acessar esta nova missão. Esta missão é balanceada com 4 jogadores com equipamentos de alto nível, novas funcionalidades, conjunto de itens, conjuntos de itens que podem ser encontrados completando a maioria das atividades em Manhattan no modo desafiante. É bom pegar isso daí, é bom pegar isso daí, modo desafiante. Coletar e equipar conjunto de itens garantirão bônus e talentos muito fortes, são 4 conjuntos diferentes por gear score, depois eu falo sobre gear score e que servem para diferentes estilos de jogo. Tatsan Authority, aumenta a capacidade de suporte e eletrônicos, Striker Battler Gear, prover bônus para capacidades de assalto, Sentry Call, melhora as capacidades de atiradores de elite e Petty of the Nomad, prover bônus para andarilhos solitários. Então se você gosta de solo, está aí um bom conjunto para você. Sistema de trocas, itens deixados por inimigos poderão ser trocados com outros jogadores. Jogue itens coletados no chão para que outros jogadores possam pegá-los. Isso aí é muito bacana, porque antigamente a gente pegava por exemplo um item dourado e que a gente já possuía por exemplo uma Midas e queria dar a um amigo, a gente simplesmente precisasse suicidar ou morrer para que o nosso amigo então pegasse esse nosso loot. Beleza? Você pode trocar apenas itens durante as duas primeiras horas após coletá-los. Os itens só podem ser trocados com pessoas que estão no seu grupo e que estavam no seu grupo quando você coletou o item. Tarefas, objetivos e missões. Tarefas são automaticamente obtidas quando você encontra no jogo e podem ser rastreadas na tela do mapa. Existirão tarefas de 24 horas, que são as diárias, das quais a gente tem uns 2 ou 3 dias que estão bugadas, elas simplesmente não dropam no mapa mais. E de 7 dias, que são as semanais. Após esse período elas serão trocadas por tarefas diferentes com os mesmos prazos. Beleza? As tarefas diferentes possuem categorias que são elas. Combate, zona cega e crafting. Bom, vamos lá. As tarefas. A maioria delas podem ser completadas jogando sozinho, mas algumas irão requerer assistência de outros agentes. Não entrem na zona cega sozinha. Essa é a dica. Entrega de suprimentos na zona cega. Supply block. Isso vai ser uma briga de traverco do cacete. Vai ser uma porrada ali. A zona cega já está... Um samba do crioulo do outro. Está uma zona de guerra danada. Eu estou até falando de zona cega e eu não costumo falar zona cega. Eu falo sempre de Dark Zone. Enfim, vamos que vamos. A entrega de suprimentos na Dark Zone será um evento global, onde a SHD jogará múltiplas caixas com equipamentos na zona cega para ajudar os agentes da Division. As entregas ocorrerão várias vezes ao dia. Os suprimentos contidos nestas caixas não são contaminados, então você não precisa extrair. E prontos para uso, sem a necessidade da extração, como eu havia dia. Essas entregas serão procuradas por muitos outros agentes, obviamente, e NPCs de diversas facções que ocupam a Dark Zone. Esteja preparado para resistência e combate alucinado, porque o bagulho vai ficar doido, vai virar um porradeiro danado. A galera que está bugada, que está usando o clite direto, vai frequentar muito essa área. Então, abram o olho. Gearscore. Vamos lá. Todos os equipamentos que não sejam itens cosméticos de nível 30, terão um Gearscore. Uma espécie de pontuação do item. Quanto mais alto este valor, mais forte é o item. O Gearscore do seu personagem poderá ser visto no menu principal, próximo ao seu level de personagem. O Gearscore indica o avanço do seu agente. O Gearscore de outros agentes poderá ser visto próximo à barra de vida deles. Melhorar o seu Gearscore dará acesso aos mais perigosos desafios. A câmera de espectador também é um item bacana. Esta câmera permitirá que jogadores possam assistir membros do seu grupo, enquanto esperam para ser revividos. Eu não sei por que estão implantando-se agora. Isso deveria vender o início em todos os jogos. Os jogadores poderão usar os botões RBL, BR, 1, L1 ou a tecla Q e E para trocar de câmera entre os jogadores do grupo. Novas armas douradas, lendárias, com nome. Warlord, rifle de assalto, Valkyria, uma SMG, Storium, um rifle de precisão. Esta arma será implementada nesta atualização, mas só poderá ser adquirida na próxima grande atualização. Conflicts, versão 1.2. Vamos para as mudanças do jogo. Bom, a torreta, e aí, falar da torreta, enfim, eu uso a torreta, então, mas, enfim, não poderá mais suprimir os inimigos, porque estava ficando muito fácil. Tá, recalibração de itens. Pondo interessante, que itens dourados agora custarão créditos normais ao invés dos créditos do Fênix. Aleluia, porque é difícil pra cacete de conseguir. O drop de crédito do Fênix foi aumentado para NPCs com nome. Level 30 de 1 a 3, level 31 de 2 a 4, 32 de 3 a 5, Fênix Créditos. Isso havia sido implementado antes, mas estava com problema. Como sempre, problema, problema, problema. Zona Cega, o vendedor da zona segura da igreja agora venderá itens da zona cega por créditos da zona cega, não mais por créditos Fênix. Aleluia, porque também estava difícil pra cacete conseguir. Requerimento de ranking de Zona Cega para itens superiores e avançados roxos e dourados. Foram ajustados. Isso aqui é uma merda pra quem jogou até agora, porque você ralou pra cacete e a galera que vai chegar agora vai ter uma certa facilidade. Vida que chora, mimimi, e vamos em frente. Itens avançados, ranking 15 ao invés de 30. Avançado, que é o dourado, e level 30. Guia Score, 163, ranking 25 ao invés de 50. Avançado, dourado, e level 31, Guia Score, 183. Rank 40 ao invés de 50. O e-level, rapaziada, é o que eles estão chamando de level de um item, que é diferente do requerimento de level. Pode ser visto na janela de atributos do item junto ao nível requerido, tá? Adicionado com o novo intervalo da zona cega para jogadores com Guia Score acima de 160. Bom, rapaziada, por enquanto é isso aí. Eu acho que tem bastante mudança. A gente tá com uma esperança de que a coisa melhore e melhore muito. E tem muita coisa a melhorar, pra incentivar mais a galera a participar, a frequentar mais a zona cega. Porque tá um pouco discrepante com essa questão dos bugs e tudo mais. Muita gente reclama de bugs do jogo, mas se favorece dos bugs pra ficar forte. Ou você fica forte, ou você fica fraco, mata e morre, aquela coisa doida. Então é isso aí, vamos esperar. Amanhã teremos novidades e que venham novidades pra melhor e que a gente se divirta ainda mais. Vamos que vamos. É isso aí, muito obrigado mais uma vez. Que venha o dia 12 do 4, que venha o amanhã e que melhore bastante o jogo. Vou ficando por aqui, rapaziada. Valeu demais aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí